Dando continuidade aos nossos estudos, agora nós iremos trabalhar o baú de letras, onde vocês estão exercitando a leitura para ficar cada dia melhor. Vamos fazer algumas revisões também com relação à classificação das sílabas quanto ao número que nós estudamos no primeiro bimestre. Então, nós podemos classificar as sílabas em monossílaba, quando tem uma sílaba, de sílaba quando tem duas sílabas, trisílabas quando tem três, polissílaba quando tem quatro ou mais. Aqui nós temos o saci. O nome saci tem quantas sílabas? Tem duas, né? Então, ela é monossílaba, de sílaba, trisílaba ou polissílaba? De sílaba, né? Por quê? Porque tem duas sílabas. Eu pronuncio duas sílabas ao falar a palavra saci. Então, saci. Duas sílabas. Muito bem. E pererei. 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 Tem três sílabas. Pense aí como você poderia classificar trisílaba, né? Se você falou trisílaba ou você acertou. Então, nós estamos na unidade quatro. Para ler o mundo é preciso informações. Onde encontra informações? Essa parte nós não vamos ver, mas o conteúdo que nós vamos falar com relação à ortografia, né? O séio, o si, o que e o que está dentro dessa unidade. Assim como a classificação de sílaba que nós já havíamos apresentado, nós vamos revisar também está dentro dessa unidade, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Vamos agora, né? As palavras com o se, o si, o que e o que. Ao pronunciar o som de cá com o é, o i, usamos o que e o que. Como, por exemplo, que o i. Então, você diz que o i tem o som de que? Do que, do que, do u e o i, né? Mas ele é escrito com cá. Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Algumas palavras de origem estrangeira são grafadas, né? Com o que ou quer. O som é o mesmo que quer e que. A palavra é o que, o que, o que, o que é 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 o que tem um som do que eu é que eu e no caso de kiwi tem um som do teu certo então é possível também que alguns sobrenomes ou nomes próprios tenham a letra k mas vocês sabem que elas são de origem de origem estrangeira na maioria das palavras com cá tem origem estrangeira tanto é que alguns nomes é que as pessoas colocam em crianças eles gostam de colocar o k o w palavras com k com w mas essas essas palavras elas como o próprio livro vem fazendo aí ele tem origem estrangeira então vamos agora começar nós temos aqui uma cebola exercitando fazendo seus exercícios na importância do exercício na nossa vida então cebola cebola então olha só tem três sílabas né se nós fossemos para classificar essas duas palavras duas palavras tem três filhas porque nós pronunciamos é contando seis sílabas ao falarmos né então cebola cacique três sílabas também são as duas palavras desse lado aqui são que três sílabas C e voora c bo lá c fací que o que o que bebolas résilabas tudo treze sílabas c quilo 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 tem duas sílabas então é uma palavra de cima certo e e algumas palavras de sílabasudo o quilo 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 tem duas sílabas então aqui, você vai organizar o seu caderninho aí, vai fazer o cabeçalho com o nome, Colégio Presidente Médicos, vai colocar a data referente a essa aula, né, que vai tá na agenda, que você vai colocar a data referente a essa aula, se eu não me engano é dia 6 de maio de 2021, atividade de ortografia, né, aí coloca CSI, que é que, primeira questão, treino ortográfico, aí você numera de 1 até 10, certo? Então, vamos lá, vamos ler as palavras somente depois, você vai fazer o treino ortográfico, vamos primeiro exercitar, tá certo? Então, aqui, vamos só repetir aqui as sílabas, o som, né, SE, SI, QUER, QUI, ok? Então, vamos lá, nós temos aqui o C, temos um sacizinho escondido aqui e temos ele aqui, que já voltou da travessura dele, né, o saci. Então, vamos falar, vamos ler agora. Cigarra, doce, recibo, vice, macieira, bocejou, cebola, face, cidade, vício, bacia, certo, acerto, vacina, cego, cócegas, vicente, todas as palavras que nós falamos aqui, mas vamos, vocês perceberam que algumas palavras tem, é escrita com letra maiúscula, por quê? Começa com letra maiúscula, com exceção de algumas que estão usando, como se fosse letra baixão, como se fosse letra, é, como é que se diz, de forma, né? Vicente, Vicente é um substantivo próprio, nome de pessoa, então, o V é maiúscula, certo? Capacete, saci, macio, cigarro, cedo, cipó, aparecida, aparecida, tá vendo? Novamente, nome é aparecida, um substantivo próprio, letra maiúscula, cervejaria. Então, nós temos aqui algumas palavras, né, com a ortografia que nós estamos estudando, com cê e si, certo? Agora, nós vamos fazer o treino ortográfico, certo? Eu vou falar as palavrinhas, vocês vão escrever aí, mas eu não vou fazer a correção lógica, é como eu falei pra vocês, nós, tinha criança que tava esperando eu terminar as pronúncias, né, as palavras do treino ortográfico pra fazer depois, em seguida. Então, eu não vou fazer a correção nessa aula, não espere a correção nessa aula, porque eu vou fazer o treino ortográfico e vou passar pra dar continuidade à aula, tá certo? Então, a primeira palavra que você vai escrever, pronuncie com atenção pra escrever corretamente. A primeira palavra é mosquito, a primeira palavra é mosquito. Segunda palavra, raquete, raquete. Segunda palavra, raquete. Terceira palavra, máquina. 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 Terceira palavra, máquina. Quarta palavra, pequeno. Pequeno. Quinta palavra, caqui. Caqui. Sexta palavra, parque. Parque. Olha a puxada do R aí, né, parque. Sétima palavra, policial. 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 Oitava palavra. Oitava palavra. Oitava palavra. Circo. Circo. É a oitava palavra. Oitava palavra. Oitava palavra, circo. Oitava palavra, circo. Nona palavra, alface. Alface. A alface é a nona palavra. Alface. E a décima e última palavra do nosso treino ortográfico é a palavra do... do... Não, é a palavra... Não, é a palavra entardecer. 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 Duas palavrinhas. Duas palavrinhas, certo? E vão fazer... Vão produzir duas frases, certo? Uma frase com a primeira palavra e outra frase com a segunda palavra. Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Não pode fazer igual a mim. A bacia é grande. A cigarra tocou muito. Vou tomar minha vacina. Então, eu já dei três exemplos aí, mas que você... Eu não dei exemplo com as palavras do nosso ditado. Eu tô dando com as palavras que vocês acabaram de estudar. E vocês vão fazer a frase retirando do nosso treino ortográfico. Uma palavra, duas palavras e pra cada palavrinha uma frase. Vão produzir a frase, certo? Então, pronto. Vamos dar continuidade agora. Já entenderam, né? Pause aí o coisa pra vocês anotarem a segunda questão. Pra vocês responderem, fazerem a segunda questão. E nós vamos dar continuidade agora. Nós trabalhamos o C e o SI. Vamos trabalhar agora o QUER e o QUI, certo? Então, vamos lá. Aqui, nós temos um leque de palavras, né? Que estão escondidas no leque. QUER e o QUI. QUER e o QUI. Nós estamos trabalhando a ortografia do QUER e do QUI. Então, cada divisória dessa daqui, vocês vão formar uma palavra, certo? Aqui nós temos uma divisória, duas divisórias, três divisórias, quatro divisórias, cinco, seis, sete, oito, nove, dez divisórias. Então, aí, vocês vão escrever no caderno de vocês e a terceira questão, né? Vão formar as palavrinhas. Pra cada palavrinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez palavrinhas também. Aí, você vai formar, formar as palavras, certo? Cada divisória dessa daqui. Então, vamos tentar formar aqui. Pensem aí, nessa primeira divisória aqui, que nome seria. Vocês conseguem já identificar? Tentem fazer aí, certo? Então, a primeira palavra é BRINQUEDO, né? BRINQUEDO, certo? A segunda palavra tem QUI, QUI. Existe essa palavra? Não, né? Então, vamos para CA-QUI, CA-QUI, BRINQUEDO. Foi a primeira palavra que nós formamos. CA-QUI foi a segunda. E a terceira palavrinha seria o QUE? Tentem aí fazer a terceira palavrinha. A terceira palavrinha é, olhem as sílabas, que elas estão todas embaralhadas. Vocês vão organizar na ordem para formar a palavra. Então, nós temos aqui, FA-QUI-RO, FA-QUI-RO, certo? FA-QUI-RO, FA-QUI-RO, PERI-QUI-TO, certo? PERI-QUI-TO, PERI-QUI-TO, PERI-QUI-TO. PE-QUI-NO, né? A palavra PE-QUI-NO, 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 PE-QUI-NO é a quinta palavra. E a sexta palavra, QUI-A-BO. QUI-A-BO, né, gente? QUI-A-BO. PARQUE. É a próxima, né? PARQUE. A sétima palavra é PARQUE. Agora. QUI-TAN-DA, QUI-TAN-DA, né? Como se fosse uma meciariazinha, né? QUI-TAN-DA. Eu acho que são os paulistas que usam essa palavra. QUI-TAN-DA. QUE-JÓ. QUE-JÓ, né? QUE-JÓ já tá na ordem, né? QUE-JÓ. E o próximo é QUI-LÓ. QUI-LÓ. Então, nós formamos a palavra BRINQUEDO, CA-QUI, FAQUEIRO, PERIQUITO, PEQUENO, QUI-A-BO, PARQUE, QUITANDA, QUE-JO e QUI-LO. Por as palavras que nós trabalhamos com QUI e QUI. Espero que vocês tenham organizado. E aqui nós temos o desenho representando uma raquete, né? Raquete. Vamos agora trabalharmos o livro, né? Fazer a tarefa juntinho com a professora, como se fosse uma atividade de classe, certo? Vocês tinham que escrever palavras, duas palavras, no livro de vocês estão organizadas diferentes, tá? Aqui a letra, se eu não me engano, a letra A e a letra C. E aí, do outro lado, tá a letra B e a letra D. Isso no livro de vocês, né? Mas o que importa é que vocês respondam na ordem a do A, do B e do C, de acordo com as sílabas. Então, vocês teriam que escrever palavras com C, com QUI, com SI e com QUI. Eu escrevi as minhas palavras, vocês vão escrever as palavras de vocês. Não escrevam as mesmas minhas. Ou escrevam, mas seria interessante que vocês acrescentassem as de vocês, tá certo? Então, capacete. Isso é no nosso livro, vocês coloquem lá junto com a professora, página 44. Capacete. Cedo. Cedo. A letra B, que tá do lado no livro, você vai escrever. Ou eu escrevo a outra palavra. Quero. Já tá trabalhando o Q e o Q, o E, né? Tá, é a B. Quero. Queixó. Queixó. É a minha segunda palavra com QU. Se, nós temos aqui uma cigarra, né? Da fábula, a cigarra e a formiga. A formiga e a cigarra, né? Enquanto a pobre da formiga tava trabalhando, a cigarra tava tocando. Então, cigarra. Cigarra. Cinema. Cinema. O que, que é o I. Quibe. Quibe. Quilograma. Quilograma. Certo? Então, eu escrevi aí duas palavrinhas de cada sílaba e vocês, consequentemente, vão ter que fazer também. Terão que fazer também. Na segunda questão é pessoal. Vocês vão procurar no livro de vocês, né? No livro que nós estamos estudando. Esse livro que você tá realizando as tarefas. Palavras com essas sílabas estudadas. E vão acrescentar. Tem um quadro abaixo ali. Que tem amarelo é o C. Milagro roxo é o Si. Laranja, né? É o Q. E verde é o Qui. Então, vocês vão escrever palavras com essas sílabas. Vão exercitar, né? Essas sílabas. Escrever palavras com essas sílabas. Certo? Então, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos pra página 45. Onde vocês têm aí alguns desenhos. Vocês vão colocar as sílabas que estão faltando pra formar as palavras. E em seguida vão escrever o nome completo do desenho que você descobriu. Certo? Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Na página 45. O primeiro desenho formado foi qual? Mosquito, né? Faltou o Ki. Aí você repete o nome aqui. Mosquito. Aqui nós temos um biquíni, né? Faltou o Ki. Escreve biquíni. Cenoura. Cenoura. Faltou o Sé. Completa com Sé. Escreve o nome completo em seguida. Bacia. Bacia. Aqui faltou o Si, né? Raqué. Tá faltando o Que. Escreve o nome Raquete. Vai lá pra página 43 e vai pesquisar uma palavra que tem aqui, que é de origem o quê? Uma palavra de origem estrangeira. Vai escrever, vai procurar na página 45, na página 45 não, na página 43, desculpa, na página 43, uma palavra que tem o Ki e o I, certo? Então, a palavra encontrada está aqui no texto, certo? Vocês procurem pra ver onde vocês conseguem localizar a palavra, tá certo? Escrevam. E nós vamos para a página seguinte, onde nós vamos trabalhar em sílabas, vamos fazer revisão das sílabas, né? Porque nós já estudamos, nós sabemos que as palavras, como as palavras fim, tem uma sílaba e monossílaba. Gatos. Tem duas sílabas, portanto é de sílaba. Semana. Tem três sílabas. Semana. Então, ela é trisílaba. Brincadeiras. Tem quatro sílabas. Lembrando que as palavras com quatro ou mais sílabas são classificadas em policílabas. Então, vocês vão ler primeiro o textozinho que tem aí acima, né? Tem sílabas. Leia o título a seguir. Fim de semana em São Paulo tem doações de cães e gatos. Cães e gatos. Fim de semana em São Paulo tem doação de cães e gatos e vira-latas, animal com brincadeiras e doação de sangue. Certo? Então, tem um final de semana que vai ter doação de animais, né? Cães e gatos, vira-latas. Vai ter animal, vai ter brincadeiras e vai ter doação de sangue, né? Então, isso aí foi, faz tempo que teve essa doação aí. Foi no ano de 2019, né? Esse texto que foi tirado. Como vocês podem ver aí na fonte de pesquisa que tem abaixo. Como eu tirei do nosso livro aqui, não havia necessidade de eu colocar a fonte de pesquisa, certo? Então, vamos lá. Nós já falamos as palavras, né? Que foram retiradas daqui. Fim, gatos, né? Semana, que dê semana? Semana e brincadeiras. Foram retiradas desse texto aqui. Quando fazem uma leitura dessas palavras, né? Que nós acabamos de ler, nós emitimos sons. Então, esses sons, eles fazem com que nós, nos possibilitam, né? Classificar as palavras. Então, cada grupo de som que é emitido é chamado de sílaba. Então, gato, nós emitimos dois sons, nós temos duas sílabas. Semana, nós emitimos três sons, portanto, nós temos três sílabas. Brincadeiras, quatro sons, quatro sílabas. E continuando, né? Essa página aí, nós temos aí um quadro onde vocês vão observar as palavras, vão contar o número de sílabas, né? E depois vão separar, vão fazer a divisão sílábica. E o gato tá aí se exercitando, né? Mas que gato sapeca? Então, as palavras que vocês viram no slide anterior, né? Daquele recadinho que tem logo lá acima, estão novamente aqui, que são as palavras fim, gatos, semana e brincadeira. A palavra fim tem uma sílaba, então ela não é dividida, ela só tem uma sílaba e não tem como dividir em sílabas. Gatos, tem duas sílabas, né? Gatos, nós emitimos dois sons. Semana, três sílabas. Sem, man, na, certo? Então, brincadeiras tem quatro sílabas. Então, brincadeira, vocês viram a divisão sílábica. Viram acompanhar a quantidade de sílabas que cada uma tem e sua divisão sílábica, sua separação de sílabas, em sílabas, né? Então, vamos mais lá pra baixo. Tem, as palavras podem ter apenas uma sílaba, como a palavra fim, que vocês estão vendo. Quando isso acontece, são chamadas de monossílabas. Aqui, nós temos o quê? Mel, né? Tem só uma sílaba. E cão, essas duas palavras aí são monossílabas, porque elas têm o quê? Uma sílaba. Gato tem duas sílabas, então ela é de sílaba. Semana tem três sílabas, então é o quê? Tris sílabas. E brincadeiras tem quatro sílabas, ela é policílaba. Mas as palavras com mais de quatro sílabas também são policílabas, né? Com quatro ou mais sílabas. Aqui nós temos uma cegonha. Cegonha tem três sílabas, então a palavra cegonha é tris sílaba. E bebê, ela tá trazendo um bebê, né? Uma família vai ser abençoada com a chegada do bebê. A palavra bebê tem duas sílabas, portanto, ela é uma palavra de sílaba. Eu vou ficando com mais uma aula de baú de letras. Espero que você tenha aproveitado bastante, acompanhado as atividades. Esteja exercitando a sua leitura. Se você tá com dificuldade ainda, não reconhece o alfabeto, estude o alfabeto, as consoantes, a junção de sílaba. Que você é capaz. Nós acreditamos em você, mas você também tem que fazer a sua parte. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.